Olá, boa noite. Os moradores de Tremembé com filhos matriculados nas três creches da cidade estão preocupados com a proposta da Prefeitura de terceirizar a gestão das unidades a partir do ano que vem. Uma organização social deve ser contratada para administrar as creches. Os professores que trabalham nas unidades atualmente serão transferidos para escolas do município. E a Prefeitura de São Luís do Paraítinga anunciou hoje que vai retomar o carnaval na cidade, mas com algumas regras. Em 2018, a folia vai ter hora para acabar. O último bloco deve sair às 10 da noite. Uma lei municipal também prevê multa para os casos de perturbação do sossego. Outra mudança é a cobrança de estacionamento nas vias públicas e taxa de preservação ambiental e de conservação do patrimônio histórico e cultural. Continue na Band e outras notícias na programação. Boa noite, até amanhã.